Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José Alves e hoje estou aqui na loja Santo Antônio, que está com a parceria com a Mavalério e vamos fazer uma receita espetacular para você. Um face-venda incrível, cone trufado. Mas antes de passar a receita para você, se inscreva no nosso canal para acompanhar mais vídeos. Então agora, para começar a nossa receita, vamos derreter o nosso chocolate fracionado no micro-ondas, tendo cuidado para não queimar, que não ultrapasse 45 graus. Já com o nosso chocolate derretido, vamos banhar o nosso cone pela parte de dentro, para fazer assim uma selagem, para quando eu colocar o recheio, o meu cone não murchar. Deixe o cone esfriar e secar o nosso chocolate pela parte de dentro. Agora, com a nossa parte de dentro do cone seca, eu vou pincelar o mesmo chocolate com um pincel de silicone na parte de fora. Com o chocolate ainda molhado, eu vou colocar em uma vasilha com açúcar, para que o açúcar glude no chocolate. Agora, vamos deixar os nossos cones secar nesse suporte bem bacana e vamos partir para fazer o nosso recheio. Agora, vamos derreter o chocolate fracionado meio amargo. Depois, vamos juntar o creme de leite já aquecido e misturar bem, para ter uma mistura bem homogênea. Olha que gostoso e cremoso o nosso recheio. Uma dica pessoal, quanto mais gordura tiver o creme de leite, mais saboroso, mais brilho vai ter a nossa trufa. Agora, com a nossa trufa pronta, vamos rechear os nossos cones. Vamos preencher um a um, até completar todo o nosso cone. Mais uma vez, vamos deixar secar e vamos partir para a parte de decoração. Muito legal que eu preparei para vocês. Derreta o chocolate fracionado branco, acrescente o corante verde, próprio para chocolate. Misture bem. Coloque essa mistura em um cone. E desenhe, num papel manteiga, o formato da folha do nosso cone. Deixe secar e agora, vamos partir para a nossa finalização do cone trufado. Coloque a folhinha em todos os cones. Olha que maravilha que fica! E aí pessoal, ficou excelente o nosso cone, não ficou? Eu tenho certeza que quando você fizer esse cone, para dar de presente ou para vender, vai fazer muito sucesso. Usando a cobertura fracionada da Mavalério, é muito fácil de trabalhar e vai ficar mais saboroso ainda. A cobertura Mavalério, ela seca muito rápido. O açúcar, então, nem se fala. Deu um visual muito bom. Então, se inscreva em nosso canal e acompanhe as nossas redes sociais. Arroba a loja Santo Antônio, Arroba Mavalério E Arroba Chef José Alves E muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!